Fala aí rapaz, aqui quem fala é o Bullet, tá ligado? Desde que eu me mudei ainda não mostrei um pouquinho da casa aqui pra vocês, tá ligado? E dessa vez eu vou dar uma mostrada aqui rapidinho E você pode ver que tem uma cueca ali É que ali é meu varal, tá ligado? Eu tô estendendo as paradas ali, tá ligado? Pelo menos as cuecas Ali tá minha cama toda bagunçada Faz um mês que eu não forro a cama Vou forrar pra quê? Se eu for dormir, vou desforrar de novo Porra nenhuma, deixa eu desformar Na verdade eu tirei até o lençol Eu só deixei a coberta ali, ó Pra não forrar, tá ligado? Porque eu forro e desforro, eu não tenho saco pra forrar Então foda-se Vou deixar assim mesmo Só eu moro aqui mesmo, só eu moro aqui mesmo Então foda-se, tá ligado? Enfim, vou mostrar um pouco da casa pra vocês E aqui é o meu quarto, tá ligado? Bem pequeno Não, bem pequeno um caralho Esse quarto é grande, vai tomar na curva Dá pra andar pra caralho aqui dentro, ó Vim pra cá É um quadrado praticamente Aqui é um guarda-roupa improvisado Quer dizer É dois guarda-roupa fundido, tá ligado? Era um guarda-roupa Acho que eles fundiram esse guarda-roupa E fez essa aberração sinistra De guarda-roupa Que era pra ser jogado fora E Salvaram aí pra eu usar Mas enfim Ali tá meu computador, tá ligado? O meu O meu setupzinho De pobre meio rico Quer dizer De classe média Tá da hora Meu PCzinho tá ali embaixo, tá ligado? E é isso aí Vamos ali pra cozinha Onde tem um bagulho muito interessante Que é o meu fogão O meu fogão de duas bocas Que só funciona uma boca É duas bocas, só que só funciona uma Inclusive tá ligado agora Porque eu tô esquentando a água Vou fazer um miojão Porque Como é que o cara O rapaz solteiro Sobrevive Com miojão, tá ligado? Agora aí de noite Pra tomar um cafezinho Fazer um miojão No naipe Que aí é nóis Bem de resto aqui Como eu falei Ali é o meu quarto Onde eu tava, tá ligado? E aqui tem Um lugar que eu não uso Esse lugar aqui eu não uso Tem um quarto aqui Que eu não uso Que é Eu nem sei onde é Cacete a luz dessa porra Achei Esse quarto aqui É vendendo coisa Da loja lá Onde eu trabalho Porque É Coisa da loja Onde eu trabalho Tá tudo aqui Nesse quarto aqui Então não uso Esse quarto é da loja Lá que eu trabalho Enfim Não uso o quarto E aqui Era pra ser uma cozinha E uma sala Ao mesmo tempo Na verdade É isso Uma cozinha Uma sala Que eu mal fico aqui Eu só fico no quarto Não recebo visita mesmo Então foda-se Ali é minha mesa improvisada Tá ligado Eu juntei com essas paradas aí Que eu chamo de duto Que é umas paradas de churrasqueira Que eu fabrico Aí eu botei eles Empilhado E joguei Tipo essa Bancada de Granito aqui Pra vocês verem E eu tô Usando Como mesinha Como vocês podem ver Tem um ketchup ali Um nescau Uma faca ali E bem Aqui tem umas paradas Que Eu trabalho fazendo isso Que é a churrasqueira Dá um trampo Fazer essa desgraça Mas tem aqui em casa Porque Aqui era pra ser uma loja Só que acabou Não sendo uma loja Acabou só eu morando aqui Mas no futuro eu não vou morar aqui Porque eu encontrei Tipo encontraram uma casa aí Bem mais barato E bem melhor Tá ligado Então Não vale a pena ficar mais aqui Então em breve eu vou me mudar de novo Puta que pariu Minha vida me mudando de casa Puta que pariu Mas enfim Essa aqui É a sala Deixa eu pegar aqui Pronto Então você pode ver Que praticamente Eu tenho dois cômodos na casa Que é Esse aqui E o quarto Sendo que aquele lá Que eu mostrei Aquele lá Que tem a janelinha lá É o que eu não uso Que usa pra guardar A bagulha da loja E bem O banheiro Tem que ter né É aqui É um chuveirinho Mó Minha boca Do caralho Enfim Quer dizer É Dá pra tomar o banho Olha lá Olha o tamanho De chover Chuveiro pequeno Do cacete Imagina a água disso Como é que sai Até que não é Contagoto Tá ligado É uma água É uma aguinha legal Só que Fraca pra caralho Enfim Chuveiro assim A transmissão Mó Feito no foda-se E uma pia Da desgraça Olha o tamanho Dessa pia Filha da puta Olha o tamanho Dessa pia Puta que pariu Escovar o dente Aqui é mó difícil Eu nem escovo Eu uso na pia Que eu uso pra Arrar prato Que eu escovo o dente Que é bem maior Cada pia lá Tá ligado Eu tô usando ela Pra fazer tudo Tá ligado Porque essa pia Aqui não presta Olha o tamanho A minha mão Maior que a pia Olha Que a curva da pia Vai pro porra Aí é foda E o vaso ali Pra eu dar umas cagadas Sinistras Tudo ali E os bagulhos ali Vou tomar meu banho E tem uma cueca aqui Outra Que eu tenho que botar Pra estender Porque quando eu vou tomar banho Eu lavo a cueca Que eu uso Eu vou botar pra estender Pra eu poder usar No outro dia Tá ligado Quando secar Porque eu tô sem máquina E roupa Roupa eu levo Na casa lá da patroa Que a minha chefe Por assim dizer Ela empresta a máquina Pra eu lavar a roupa lá E é isso aí Deixa eu botar logo Esse miojão aqui Senão A água já tá fervendo Já Tá ligado Fazer um miojão aqui Rapidola Tá ligado A casa é praticamente Isso aí Tá ligado E tipo assim Eu não me importo Ser pequeno assim Porque eu fico no quarto mesmo O lugar que eu mais fico Em qualquer casa que eu moro É no quarto Praticamente Eu moro no quarto Aquela porta aqui Dá pra rua Tá ligado Tem tipo uma garagezinha Só que não é garagem Porque a mulher Tinha rampa Pra ser garagem Pros carros subirem Só que a mulher Rancou Tá ligado E fez Um degrau Pra carro nenhum Entrar Ali na garagem Então é uma garagem inútil E uma moto também Porque ela não queria Que veículos Adentrasse Uma garagem Que era pra ser garagem Mas enfim O lugar eu acho da hora Tá ligado Porque é um lugar Muito tipo Na rua Então mercado Ali no canto E eu moro Do lado De uma padaria Tá ligado Só que como eu falei Eu tipo Arranjo uma casa Aí muito mais barata E muito maior E muito mais Da hora O único ruim Que é muito afastado Então tipo assim É Não vou ter A mobilidade Que eu tenho Aqui Só que eu tô doido Pra mudar pra outra casa Por um seguinte motivo Aqui Não dá pra ser eu Você vê que eu tô gravando Um vídeo aqui Tipo principalmente no vídeo E eu não tô gritando muito Eu não tô Sei lá Dando a doida Como normalmente eu faço Ou era por fazer Por quê Porque A moleque A casa Mora tipo em cima Tá ligado Da casa E ela falou Que não pode fazer barulho Aqui Porque A mãe dela É uma senhora Não sei o que Aquele papo de véio Tá ligado Daí em todo lugar Que eu vou Só serve Me atrapalhar Enfim Tem véio lá em cima Eu não posso ficar Fazendo zoada Tem muitos vizinhos Aqui perto Porque é tipo Um bocado de casa Alugada Ligada No mesmo canto Da mesma mulher E tem uma política De não perturbar Um ao outro E toda aquela Viadagem Então eu não posso Fazer barulho Não posso gritar É difícil Segurar os reis E quando eu tô jogando Porque eu xingo mesmo Largo uma desgraça Alto pra caralho Aí é foda Então tô doido Pra sair daqui Antes que Eu seja expulso daqui Entendeu Porque tá foda Então tipo Na outra casa É como é uma casa mesmo Não é essa Vilinha cheia de gente Ou então Essas casinhas Tudo grudada Alugada E aí Eu fico puto Que é aqui na frente Da avenida Viada E Toda hora A zoada de moto De carro Passando Tá ligado Isso Filha da puta Passando Esculpa No funk Alto pra desgraça Eu fico puto Isso a noite toda Quando anda Sexta-feira Então meu irmão Fudeu É do lado Aqui do lado Tem um bar Tá ligado Eu moro do lado De uma padaria De um bar Esse bar Lota Viada Lota De filha da puta E aí é foda Pô dormir Na sexta Tá ligado Vai tomar no cu Mas enfim Voltando Na outra casa Por exemplo Que eu tô ansioso Não vai ter isso Porque é uma casa Mais no meio do nada Mas tem internet Pelo menos A mesma internet Daí que eu vou deixar Os caras da internet Puto Porque eu fico trocando De lugar Toda hora Mas enfim Lá Vai ser melhor Porque eu vou morar Sozinho mesmo E vai ser uma casa Afastada Os bizinhos Vai estar meio afastada Porque a casa Tem varanda E os caralhos Tá ligado Eu vou ficar no quarto Lá isolado Então vou poder Fazer as paradas Do jeito que eu sempre quis Gritando Xingando Pra dizer Graça Tá ligado E não assim Do jeito que eu tô agora Extravasando mesmo Vou querer fazer live Eu até pensei Eu tava pensando assim Eu vou fazer live Quando eu ir morar Sozinho de fato Porque quando eu tava morando Com minha avó Não dá pra fazer live Porque tipo assim Imagina Eu tô fazendo live Minha avó entra No meio da live Eu ainda tô fazendo live Sei lá Tô zoando Tô xingando lá Fico incomodando na velha Aí não dá Tá ligado Mas como eu vou morar sozinho E tipo assim Quer dizer Já tô morando sozinho Só que não na casa aqui Dá pra fazer essas paradas Mas quando eu trocar De casa mesmo Tudo é que parei Eu vou virar O capeta Tá ligado Mas por enquanto não Por enquanto eu tenho que segurar Minha onda Como eu sempre segurei Por toda a minha vida Nesta porra Mas é isso aí Fazer o que né E rapaz Acho que o meu já vai queimar Desse jeito Mas enfim É isso aí galera Isso aí que eu tinha pra falar E pra mostrar aqui pra vocês O lugarzinho Que eu tô morando Por enquanto Por enquanto Eu sou o BulletBanonXZ Esse aqui é o meu canal Valeu pra assistir É nóis E Tchau 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 Tchau